Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os estilos de moda, vou falar sobre como eles surgiram e um pouco sobre como eles evoluíram no decorrer do tempo. Lá no final do século XIX, por volta de 1860, tivemos um grande estilista chamado Charles Frederick Worth. Ele foi um grande estilista por ser o primeiro... foi, assim, revolucionário por vários motivos, eu vou voltar a falar dele aqui mais vezes, mas ele também foi o primeiro estilista a trazer coleções prontas, antes, né, naquela época se trabalhava com encomendas, as mulheres iam até os ateliês, iam até os estilistas e encomendavam suas roupas, né, do jeito que elas gostariam que fossem. Mas aí ele começou a trabalhar com esse esquema de fazer peças, coleções fechadas, né, e pra apresentar essas coleções ele começou também a usar modelos vivas, antes não se tinha o uso de modelos vivas, né, e aí ele passou a usar modelos vivas e caracterizou-se como o primeiro desfile de moda. Eles faziam, naquela época, faziam alguns eventos, jantares, onde as mulheres iam até os ateliês e presenciavam esses desfiles. Tinham até mesmo os palanques para as modelos ficarem, porque o objetivo era convencer aquela clientela a comprar aquelas roupas. Então, até mesmo chegar perto e tocar naquela época podia. Então, esse foi o motivo inicial dos desfiles de moda, apresentar as coleções prontas e convencer os clientes, né, as mulheres a comprarem aquelas roupas. Depois de um tempo tivemos Paul Poirier, ele foi, inclusive, aprendiz do Charles Worth. Ele foi um estilista muito revolucionário também, foi ele quem libertou as mulheres do uso do espartilho, mas, além disso, ele foi o primeiro estilista a fazer um desfile, né, a ter uma exibição totalmente voltada para a imprensa. Ou seja, ele começou com essa ideia de querer se autopromover por meio desses desfiles. Depois de um tempo também tivemos Lady Duff Gordon, ela não foi lá a estilista mais brilhante, mais marcante da época, mas ela era uma mulher rica e famosa, então tinha visibilidade, não muito diferente do que temos hoje, né, estilistas que são estilistas só porque são ricos e famosos, pessoas que têm marcas só por isso. Mas, além disso, ela também foi uma das primeiras pessoas a começar a investir em desfiles mais teatrais, em grandes eventos, né, muito parecido com o que a gente vê hoje em dia. Depois de um tempo a gente teve a Coco Chanel, a famosa Coco Chanel, querida de muitos, né, que ela começou a treinar as modelos, a querer fazer as modelos ter um certo tipo de postura durante os seus desfiles. Então, ela treinava as modelos a ter um comportamento na passarela de acordo com a marca e com a coleção que ela tinha criado. Foi dessa forma que começaram os desfiles e foi evoluindo ao longo do tempo. Nos anos 90 nós tivemos um boom, assim, dos desfiles por conta da ascensão das top models, né. Modelos antigamente eram simplesmente modelos que andavam ali naquela passarela, mas logo ninguém sabia quem eram elas. Mas a partir dos anos 90 começou a se dar muita importância para as top models. As top models passaram a ser celebridades, a sair das passarelas e a aparecerem em vídeos de música, a aparecerem em filmes. Então, foi um momento muito importante para os desfiles por conta dessa visibilidade das top models. E com isso também tivemos alguns desfiles, assim, super performáticos, super elaborados, super bonitos. Tivemos um desfile em 1999 do Alexander McQueen, que teve uma performance nele no final do desfile. A modelo saiu em uma plataforma giratória e enquanto ela estava ali girando, duas mãos mecânicas estavam pintando o vestido de preto e amarelo. O vestido era branco e enquanto ela estava ali girando, as mãos mecânicas iam jorrando tinta no vestido. Nos últimos anos não tem sido diferente. Cada vez mais a gente vê desfiles mais elaborados, com cenários gigantescos. A Chanel é um grande exemplo disso, né? A gente teve aí o desfile dela em 2018, que tinha simplesmente um foguete no meio do pátio e no final desse dia, né? No final do desfile, durante a fila final. Ele meio que decolou no final do desfile e depois tivemos o cenário da Chanel na praia. Foram vários desfiles da Chanel com cenários incríveis e situações gigantescas. Nos últimos anos, com a ascensão das blogueiras e com a criação do Instagram e stories, a gente começou a ter muito mais acesso, muito mais facilmente a esses desfiles. Antes a gente via desfiles somente por meio de fotos, em sites ou revistas. E com a internet a gente estava conseguindo ter acesso a esses desfiles de forma imediata. Quando as marcas perceberam que as blogueiras, os jornalistas estavam compartilhando os seus desfiles em tempo real nos stories, em fotos no Instagram, eles começaram a perceber uma necessidade de retomar esse espaço pra eles, né? Então foi aí que começaram as transmissões ao vivo de desfiles nas marcas, no Instagram das marcas. E com o começo dessas transmissões, além da gente ter ainda mais contato com esse mundo que antes era tão surreal, tão exclusivo, também se veio a necessidade de ter vários desfiles ainda mais surreais, né? Com isso as marcas começaram a querer impressionar cada vez mais durante seus desfiles. Então, além desses exemplos que eu dei da Chanel anteriormente, a gente teve vários outros desfiles que ficaram muito marcantes nos últimos anos. Um deles foi o desfile da marca japonesa Issy Miyake, eu não sei se é assim que pronuncia. Foi uma marca que desfilou no final do ano passado, nos desfiles de verão de 2020, que, assim, impressionou todo mundo. Foi um desfile totalmente performático, onde tinham bailarinas, modelos dançando, modelos andando de skate. E o que mais impressionou a todo mundo, né? Que rodou a internet inteira, foram que algumas modelos foram vestidas durante o desfile. Elas entraram na passarela de lingerie, cor de pele, né? No tom da pele delas. E simplesmente caiu a roupa em cima delas, assim, veio lá de cima e caiu perfeitamente a roupa em cima delas. Isso impressionou todo mundo. Além disso, tiveram modelos sendo erguidas, né? E girando no meio da passarela. Foi lindo o desfile, impressionou o mundo inteiro. Foi, com certeza, um dos desfiles mais marcantes da temporada. E agora também, claro, a gente não pode deixar de falar do desfile da marca congolesa Hanifa. Ela é uma marca do Congo, né? Como eu falei, que fez um desfile totalmente digital agora nesse tempo de quarentena, né? A gente foi bombardeado com esses vídeos do desfile no Instagram, porque a marca fez um desfile ao vivo no Instagram dela com peças totalmente digitais em 3D. sem modelo, sem corpo ali vestindo aquelas roupas. Ela mostrou o caimento das roupas sozinhas. É um vídeo totalmente impressionante, assim, que deixa qualquer um meio chocado com a tecnologia de hoje em dia. E foi a forma que a empresa achou de apresentar a nova coleção nesse tempo, né, que a gente tá passando dessa pandemia do coronavírus. E com certeza funcionou super bem, foi um sucesso e foi super falado nas últimas semanas de maio. Se antes a gente já ouvia falar em mudança nos desfiles, né, no calendário de moda, de não se ter tantas coleções durante o ano, se a gente já estava vendo várias mudanças por conta do mundo digital, agora, ainda mais vendo esse desfile da Hanifa, a gente pode ter certeza de que ainda vão vir muitas mudanças e depois desse tempo de pandemia, ainda vai ser muito mais impressionante. acho que vale ficar aí, né, esperando por grandes revoluções no mundo da moda, principalmente nas semanas de moda. Então é isso, essa é a história do desfile, um pouquinho de como vem evoluindo no decorrer dos anos. Acredito que agora a gente vai viver tudo de forma um pouco mais digital, o que é ótimo pra quem não tem acesso a estar na primeira fila de um desfile, né, como pessoas normais. Então a gente vai ter muito mais acesso a esse tipo de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!